Olá pessoal, tudo bem? As férias chegaram e você tem a oportunidade de colocar o sono e os passeios em dia. Toda semana vamos te mostrar um lugar super legal para ir durante as férias de julho. Se você gosta de um bom pastel e um quentão, a tradicional feirinha da Praça Osório é uma boa opção. Os preços vão de R$ 5 a R$ 20. Tem barraquinhas de pastel, quentão, pão com carne, doces e muito artesanato. Outra feirinha de inverno é a da Praça Santos Andrade. Para estar conferindo as novidades e o trabalho artesanal, que é 100% feito à mão, então é uma coisa que hoje em dia está perdendo a essência, é muito industrial. E aqui na Feira da Osório a gente pode demonstrar o nosso trabalho mesmo. As feirinhas das praças Osório e Santos Andrade vão até dia 13 de julho. O horário de segunda a sábado é das 10h às 9h da noite. Aos domingos, das 2h às 7h30 da noite. Esse foi o P Notícias de Férias. Até semana que vem com outro evento super legal. Boas férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.